O início da noite desta última sexta-feira ficou marcada por mais um incêndio ocorrido em uma mata que está localizada no final do bairro Esplanada, em Caratinga. As ruas, prédios e casas nas imediações ficaram repletas de uma grande concentração de fuligem causada pelas queimadas. As chamas ficaram em evidência no local por pelo menos duas horas e foi possível ver as labaredas de diversos pontos da cidade. Por volta das seis horas da noite deste último domingo, outro ponto de queimada em um matagal localizado próximo ao Parque de Exposições de Caratinga, às margens da BR-116, também foi registrado. Nas imagens, foi possível perceber que as chamas alcançaram uma altura consideravelmente alta. Vale ressaltar que este tipo de ação em período de estiagem pode ser considerado crime ambiental.